A gente vai começar a trabalhar com o detalhamento de alguns elementos, tá? E é importante vocês entenderem de onde vem essa lógica de detalhamento dos elementos. Uma coisa que vocês já vão ouvir quando vocês, por exemplo, lerem, estão escrito aí nessas referências que eu indiquei, ou até mesmo vocês foram participar de outro shopping, coisas desse tipo, é que em algum momento alguém vai falar de LOD ou ND, tá? Level of Development ou nível de desenvolvimento. Um dos dois vocês vão ouvir, tá? E geralmente LOD ou ND, eles são categorizados por números, né? Que são em centenas. Começa com 100 e vai até 500. Nessa tela que eu tô mostrando pra vocês, eles estão com 400, mas vai até 500. E é geralmente algo que traz um pouco de dúvida, por exemplo, dizendo assim, ah, professor, mas o que é o LOD pro meu projeto? Que LOD que eu vou chegar? O que é isso? Geralmente LOD não tá necessariamente identificado com o arquivo arquivo em si. Você pode ter um arquivo, todo ele com um LOD muito alto, mas tu pode ter um arquivo em que determinados elementos tenha LOD alto ou ND alto, que é o nível de desenvolvimento que você consegue observar, por exemplo, pela numeração. Se a numeração vai aumentando, é sinal de que você, pra determinado elemento, tá inserindo muitas outras informações, tanto gráficas, quanto informações não geométricas, né? Mas assim, entre geometria e não geometria. Então, por exemplo, se eu chegar nesse LOD 400 aqui pra determinado elemento, quer dizer que você, além de ter chegado no nível de desenvolvimento gráfico, né? Geométrico muito alto, você também chegou, provavelmente, no nível de desenvolvimento de dados, né? De informação de dados muito alto também. Isso vai gerar uma série de recursos, por exemplo, pra gente conseguir chegar naqueles níveis de entrega de um projeto, por exemplo, de 3, 4, 5, 6D. O que que são isso? São as diversas categorias da construção civil que vão poder operar com isso, né? Gerenciamento de canteiro, planejamento de orçamento, por exemplo, questão de detalhamento do próprio projeto, porque tu tens um elemento gráfico, né? Tão próximo do que vai ser construído, é sinal de que você pode levar aquilo pra uma indústria ou pra uma fábrica. Então, esse tipo de desenvolvimento, vocês vão ver que, às vezes, vai depender muito do perfil de projeto que vocês vão ter, com que cliente que vocês vão ter, qual a escolha que eles vão dar, que eles vão querer também. Por exemplo, às vezes, é um projeto que você precisa levar muitas peças pra indústria. Provavelmente, muitos daqueles elementos, você vai ter que entrar no nível de detalhamento muito alto. Mas pode ser que, às vezes, não. Você tem lá, por exemplo, eu costumo trabalhar com residências e eu já tenho um certo padrão de entrega que vai ser esse. Talvez, um ou outro elemento você vai detalhar. Outros não. Por quê? Porque, às vezes, não depende de executar aquilo como você projetou. Uma coisa que é bem comum, que me perguntam, às vezes, é o seguinte, ah, professor, mas quando eu tenho, por exemplo, que detalhar a estrutura de telhado? Muita a gente acha que a estrutura de telhado num réptil às vezes precisa estar super bem detalhada. Ah, vou ter que tocar ele lá no Lodge 400, mostrando os fregos e tal. Beleza, vai chegar na obra, o cara vai contratar um cara, um carpinteiro, o cara vai lá e faz completamente diferente. Vai dizer assim com o cara, mas eu fiz um projeto desse. Ah, bicho, mas eu não trabalho com isso. Eu já tenho uma prática de trabalhar com, sei lá, telhado com taletado, vai funcionar assim, ou telhado com tesouro assim, assim, assado. O que que aconteceu? A gente dedicou muito tempo para um determinado elemento que, no final, não se concretizou em execução. Então, você teve trabalho que não foi interessante, não evoluiu. É diferente, por exemplo, se realmente eu chego para um determinado projeto e digo, olha, cara, todos os elementos que são aqui em perfis de, por exemplo, de steel frame, eles vão ter que ser exatamente como está aqui. Porque lá na obra, a hora que chegar lá, ele vai ter que encaixar com peça de leva. Perfeito, o cara da indústria vai seguir, o cara que vai receber, vai montar conforme o teu plano de execução. Então, vocês, essa aqui é bem básica, eu estou mostrando assim o mais básico possível para vocês entenderem o que que a gente está fazendo. Então, pode ser que isso, em algum momento, lá no projeto de vocês, vocês vão ver que em determinado elemento você vai conseguir avançar um pouco mais e outros não. Isso é muito comum, não dá para se desesperar, eu tenho que detalhar tudo. Porque uma das coisas que vocês observam no Revit é que você pode chegar em um nível de detalhamento muito alto. Se aquilo já é possível no Sketch no Revit, aqui você pode chegar em níveis bem absurdos. Então, isso é uma coisa que às vezes cria uma certa angústia e uma das formas de eu ter entrado com essa metodologia foi justamente isso, trazer para vocês a facilidade de acessar o programa de forma a entender a dinâmica de como funciona, como ele vai e volta, às vezes você tem muitas coisas que é de ficar mudando de tela, mas chegou agora, a gente pode pegar esse arquivo e detalhá-lo, sem problema. Então, o que acontece? Se vocês verem aqui, a seguir, eu mostro para vocês algumas categorias. Isso aqui está lá naquele arquivo PDF do SEBIC. Inclusive, eu tenho já alguns logs que são intermediários, que são divididos em dois, 350, 450. Aí, por exemplo, o log de 100, os elementos do modelo podem ser representados graficamente por um símbolo ou representação genérica. Quando a gente está, por exemplo, fazendo alguns estudos de volumetria ou coisas do tipo. Log de 200, você já vê em outros elementos, mas geralmente também com sistemas genéricos. E aí vai evoluindo, log de 300, log de 350. 150. Isso tem importância também na vida profissional, não só na questão da representação ou da construção em 3D aqui dentro do Revit. Ele também gera categorias para você poder precificar isso e também traçar, digamos assim, prazos de entrega de trabalho. Então, por exemplo, uma das formas que muda muito para quem trabalha com arquitetura é o que você vai apresentar para o seu cliente. Porque quando você apresentar um estudo, que seja um estudo qualquer, o teu estudo já vai estar num nível tão avançado que ele já não é um estudo básico, não é um partido geral ou um estudo preliminar. Já é quase ali chegando num nível que está ali em diante, se o cara quisesse pegar aquela planta e sair executando, ele poderia. Então, é uma das coisas que a gente estipula. Então, por exemplo, tem clientes que às vezes tu vai falar assim, ó, minha primeira entrega vai ser no log de 100, que vai ser só o volumétrico. coisa assim, ah, log de segundo, vai ser só isso que vai entender um pouco e vai resolvendo por isso. E no final, o cara diz, ó, me entrega o projeto para o seu log de 350, vai trazer algumas planilhas, alguns detalhes, papapá, alguns elementos com log de 350, o resto, perfeito. Aí o cara consegue precificar e colocar isso, tá? Mas isso é mais adiante, é mais pra vocês entenderem de onde eu vou partir agora, pra que lado que eu vou, tá? Uma das coisas que vocês observaram é que eu pouco falei de materiais, né? Eu basicamente só modelei, tô modelando, tal, não me preocupei muito com a questão estética, vamos dizer assim, e nem a questão das camadas, vamos dizer assim, dos materiais. E aí agora, quando eu vou falar de log, eu vou falar disso que eu vou falar agora, vai fazer sentido uma coisa pra outra, porque vocês vão ver que a gente vai começar a detalhar. E é nesse ponto, talvez, que muita gente começa a sentir que o trabalho vai ficando mais lento, porque é onde você vai ter que recorrer, não somente na parte de entendimento do programa, né? Porque a gente vai começar a aprofundar a camada, a gente vai começar a entrar dentro de janelas aqui dentro do Revit, que vai ser mais profundas. E também porque você vai ter que entender um pouco mais de material, de construção, de especificação de material. Então, por exemplo, dentro do Revit, os materiais, eles são, você pode chegar de duas maneiras, você pode chegar pela aba de gerenciamento de materiais, tá? Então, quando a gente abre essa aba de materiais, vocês vão ver que ele já traz consigo uma série de materiais pré-instalados. Isso é o que tá dentro do meu arquivo do Revit, tudo isso aqui já tá aqui dentro, tá? Tem de tudo um pouco. Evidentemente, na sua instalação vai vir mais uma pilha de outros materiais, um monte de materiais, tá? Eu acho que aqueles 15.4 giga lá, no BA, metade deles só pra isso, materiais e elementos, tá? Dentro dessa aba aqui, a gente vai encontrar abas que falam de identidade, gráficos, né? Identidade, o que que é? O que que é o elemento? Então, por exemplo, vou pegar o tijolo comum aqui, que é um que vem sempre, né? Ele vem dentro de uma classe. Os elementos são categorizados por classes, tá? Alpenaria, cerâmica, concreto, gás, genérico, líquido, madeira. Isso daqui tá dentro daquele conceito que eu falei lá na primeira aula sobre IFC, que é a extensão internacional pra poder haver interoperabilidade entre os arquivos. Então, se eu trabalho com alvenaria aqui, é muito provável que se eu pegasse esse programa, esse arquivo e abrir, por exemplo, num outro programa BIM, ele ia enxergar que alvenaria é alvenaria, ele ia enxergar porque é janela por causa dessas categorias aqui, né? Dessa classe que a gente tem, tá? A descrição que você coloca, eu posso botar aqui de jogo comum, seis furos, se for assim, o caso. E vocês vão ver que tem outros elementos aqui que você pode colocar, notas-chave, marca, custo, fabricante, ah, vou botar aqui cerâmica e aguarese, lá de 3 de maio, vou botar aqui do modelo tal que eles inventaram agora, o custo dele é tanto mineiro. Posso botar, né? Posso botar o site de onde eu tirei, né? Quem trabalha muito com precificação, às vezes precisa indicar onde tirou o valor, ah, tirei lá no site da Leroy Merlin. Perfeito, coloco o link aqui, tá? Esses são mais relacionados à identidade, que são elementos que a gente pode depois extrair. Graficamente, é como que eu quero que ele realmente se demonstre para mim, tá? Então, existem três grandes janelas dentro do gráfico. Existe a questão de sombreamento, e o sombreamento diz muito sobre o aspecto visual, né, da cor que a gente vai ver, tá? Aqui a gente está vendo um aspecto cinza, tá? E quando ele for renderizar, ele vai respeitar a cor do elemento. Então, por exemplo, utilizar a aparência da renderização. Ó, mudou um pouco, por quê? Porque a aparência dele aqui tem outra, o tijolo é mais escuro. Mas aqui alguém pensou em botar aqui o tijolo, para não ficar tão escuro, ficou um vermelho aqui. Então, pode trabalhar com isso, pode deixar um pouco mais claro aqui, mas sabendo que na hora da renderização, a cor é essa, de fato. Eu posso trabalhar aqui no padrão de superfície. O que é padrão de superfície? É aquilo que, de fato, você enxerga quando você está modelando. É a hachura, tá, gente? Dentro do Reft, as hachuras já vêm de forma automática, vamos dizer assim. Maravilha, né? E quem faz a hachura no AutoCAD sabe que é o maior arrependimento da história quando o cara faz e não salva antes. Então, ele já deixa para você aqui essa possibilidade de trabalhar. A gente tem vários padrões de acabamento aqui, ó. Várias hachuras que já vêm prontas. Você até pode fazer também, pode importar do AutoCAD. Existem videoaulas que explicam isso, caso alguém tenha algo muito específico. E o padrão de corte é quando corta o elemento. Você quer hachura ou você quer, por exemplo, trabalhar com o elemento num padrão sólido. Dá para fazer isso também, tranquilamente. Então, tem gente que gosta, às vezes, de deixar a parede lá no sólido. Ah, porque quando o óleo planta baixa, eu vejo que a parede já está pintada. Perfeito. Você vai lá, troca lá para sólido. E também pode trocar cor, não. Os pretos não, não, porque vai chamar muita atenção. Vou botar um cinza aqui. Ah, perfeito. Na hora que vai sair impresso lá, vai sair cinza, não vai agredir tanto os óleos de quem está vendo. Ah, beleza. Perfeito. Então, é isso. Quando você está modelando, você vê o tijolo aqui, quando você está fazendo o corte, você vai ver assim. Isso vai afetar muito nos cortes, de fato, nas verticais, quanto na pinta baixa. Aí, existe uma questão de aparência. Aí, aparência vai muito assim, ó. Isso aqui eu digo para quem? Quem está se preocupando com render. A aparência, talvez, seja um elemento que as pessoas vão usar mais ou vão aprofundar mais quando chegar no nível assim, ah, professor, eu quero fazer um render. Hoje, quem trabalha com render ou fotorealismo, né, vamos dizer assim, fotos que têm imagens muito próximas à realidade, alegam sempre uma dificuldade muito grande, que é o quê? Quanto a tua máquina suporta, tá? Essa tua máquina vai aguentar fazer um render pesado. Ah, hoje, a gente já trabalha dentro do Revit, dentro da Autodesk, do modo geral, com um render online, tá? Ele também disponibiliza créditos gratuitos para você fazer esse render lá. Então, existe um render hoje de uma qualidade bastante interessante, tá? Posso dizer para vocês que para um uso assim, geral, para quem precisa apresentar para os seus clientes uma coisa que seja muito mais interessante em termos visual, de iluminação, de sombra, de textura e tal, e não tem muito tempo, e não tem prática, eu confesso para vocês que a gente fez uma pesquisa recente com os nossos alunos do integrado, do ensino médio, e o resultado foi muito bom, muito bom mesmo. A gente trabalhou com eles em óculos de realidade virtual, então a gente fazia render de 720 e eles colocavam os óculos e conseguiam enxergar a edificação, então o resultado foi muito interessante. Até para quem nunca tinha trabalhado, colocou o óculos, ficou impressionado. Então, é mais um serviço, assim, digamos, é mais um pacote de coisas que você pode oferecer para o seu cliente aí, caso você venha trabalhar com renda no futuro. Então, a aparência, eu talvez não venha me aprofundar tanto nesse momento, vou deixar isso mais lá no final, quando a gente for fazer render de 360, tá? E os elementos físicos e térmicos, eu não vou nem entrar no detalhe, porque isso daqui diz respeito às qualidades de material. Aí, nisso aqui, é interessante para quem? Para quem faz pesquisa, para quem faz análise, para quem trabalha no mercado, específico, digamos, ah, gente, eu trabalho com isso, preciso, beleza, aí você vai entender as densidades que, eventualmente, são feitas dos materiais, né, as condições térmicas que ela produz, então isso daqui já vem pronto. Você pode mexer? Pode, mas eu não tenho prática nisso, não é minha área, e talvez eu deixaria isso aqui para quem trabalha com engenharia ou para quem está fazendo algum doutorado, mestrado nessa área, tá? Mas, de qualquer maneira, esses três elementos, talvez, a gente venha trabalhar com foco mais de identidade e gráfico. Gente, até aqui, tudo bem? Posso tocar? Vou dar um ok, vou dar um cancelar aqui. Então, beleza. O que que quer dizer isso? Ah, então, quer dizer que em algum momento aqui eu posso, digamos, eu fiz esse modelo aqui e gostaria de detalhar. Eu tenho que fazer um outro do zero? Não. Agora que é interessante, você pode, a partir de um modelo, sair, então, fazendo algo mais próximo do que, digamos, você gostaria de fazer, que é mostrando lá as espessuras de, por exemplo, de reboco ou a dimensão do piso 60x60, 80x80, ou um piso amadeirado, coisa e tal, e aí trazer mais próximo da realidade mesmo. Vou pegar aqui essa parede, que é o primeiro caso, tá? Que eu vou trabalhar. A gente vai trabalhar com três elementos que a gente vai detalhar. É, parede, piso e telhado. Então, esses três elementos, até aí em cima disso a gente vai fazer um monte de brincadeira aqui. Então, eu vou pegar isso daqui, vou deixar em planta baixa, tá? Vou pegar uma parede dessa qualquer. Vou aqui pro térreo. Isso daqui também é outro esquema, ó, já é uma coisa nova. Ah, eu quero térreo, mas tá aparecendo todo o meu térreo mesmo. De fato, tá aparecendo até calçada. Como é que eu faço pra cortar isso? Você pode habilitar aqui, ó, acender a luz de corte, de recorte. É difícil. Isso aqui é como se a gente tivesse, digamos, dando um zoom só naquilo que eu queria. Não é nenhum zoom, né? Mas só um recorte mesmo de onde eu quero. Minha vioporte. Então, eu vou focar minha vioporte, basicamente, em cima da minha planta baixa mesmo, tá? Ó. Facilito um pouco, porque limpo um pouco a tela. E como eu tô precisando limpar a tela aqui pra não ficar pesado o vídeo também e tal. Ó. Vou focar só ali, tá, gente? Vou... posso apagar a luz aqui e ele vai ficar com a planta um pouco mais limpa. Já ficou mais leve. Vamos lá. O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma parede. Toda ela é de 17 centímetros e eu não tenho muita distinção entre o que é parede de exterior e as paredes internas, tá? Isso foi o que eu fiz aqui, porque eu molhentei vocês. Então, por exemplo, vou pegar essa parede. Ela é uma alvenaria de 17 centímetros. O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar agora reboco. Tanto reboco externo, quanto reboco interno. Então, eu vou editar esse tipo. Tá? E duas coisas que eu vou fazer. Primeiro de tudo, eu vou deixar essa parede aqui e eu vou renomeá-la. Porque quando eu fiz a alvenaria, eu só vou ter alvenaria de 17 centímetros. Tá? Mas aí eu tenho que começar a ficar atento que assim, ó. À medida que eu for evoluindo agora aqui, eu vou ver que eu vou ter paredes internas e paredes externas. Eu vou ter paredes que de um lado eu vou ter azulejo e do outro eu vou ter alvenaria. Tá? Eu vou ter paredes que só vai ter alvenaria com alvenaria. Então, dentro do Heft, para cada ponto da edificação que eu passar a ter paredes com acabamentos diferentes, eu vou ter que ter paredes novas, criar paredes novas. Aqui eu só criei uma no início. Agora eu vou ter que ir melhorando isso. Então, eu vou começar uma parede mais simples. Eu vou começar a fazer uma edição dessa parede. Que edição é essa? Quando a gente estava lá no começo, que eu falei para vocês, duplica, faz lá o nome que você deseja, vem aqui editar e faz apenas a alteração do caso da estrutura, da espessura de estrutura. Isso era o mais básico que a gente fez. O que eu vou fazer agora aqui é estabelecer camadas para fora desse limite do núcleo e para dentro do limite, ou para fora, tanto o lado interno quanto o lado externo. Vejam que nessa tela ele separa em dois lados, externo e interno. Isso aqui é mais ou menos esse exemplo que eu vou mostrar aqui. Aqui é uma parede um pouco mais detalhada, com mais elementos. Na face interna dela, ele tem aqui um acabamento que ele chama de placa de gesso de parede. Veja que ele tem lá um centímetro e dois, 12 milímetros. Fininho. Ele tem no meio dessa estrutura uma unidade alvenária, e é provavelmente o mesmo que a gente tem ali, de 21, 215 milímetros. Aqui. E ele aplicou para fora uma camada de membrana, um retardador de vapor, 100 milímetros, então sem dimensão alguma. Está aqui, essa camada não está visível, mas ele está ali. Isso faria parte, por exemplo, do orçamento, alguma coisa. Ele tem uma outra camada térmica de ar, térmica ou ar, que é a função dele, preenchimento de cavidade, então pode ser um material térmico. E depois, por fim, aí sim, lá para fora, ele tem um outro acabamento que ele colocou lá como tijolo comum. Poderia ser um tijolo desses refratários, ou outro tijolo desses que são para acabamento externo, enfim. E ele colocou lá 102 milímetros. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui são as camadas de uma parede. E aí, construtivamente falando, eu preciso entender como funciona isso na minha obra. Nessa obra que eu estou fazendo aqui, eu estou colocando uma obra de alvenaria com concreto armado, uma coisa mais simples que tem. Então, como é que eu represento isso dentro do Reft? O Reft faz o seguinte, ele separa uma janela, aquela que eu abri para vocês, e ele deixa claro, desenhando aqui, pelo menos na questão do gráfico, como se fosse uma planilha do Excel, como vai se comportar isso lá graficamente. Então, a estrutura, que é esse núcleo central aqui, são os tijolos. Para o lado interno, eles soltam um limite, que é essa linha vermelha que eu desenhei aqui. Isso aqui melhora muito, ou pelo menos ele trabalha muito na hora que você for fazer junção de paredes. Então, isso para o Reft é importante saber dividir o que é a estrutura do restante das camadas. E para o lado externo também coloquei outras camadas. Beleza, vou voltar para o Reft. Vou voltar aqui para o Reft. Eu vou deixar aqui minha aba de visualizar, vocês podem fazer isso quando vocês estiverem fazendo de vocês. Vai abrir isso aqui. Isso aqui é como eu estou enxergando a minha parede. Inclusive, ele traz os aspectos gráficos, materiais, aquela lá que eu falei para vocês do material. Então, quando vocês alteram alguma coisa aqui, ele altera aqui também. Então, você já consegue ver como ele vai responder isso lá na hora que você estiver na sua planta. Então, vamos para o quarto aqui. Esse meu tijolo, ele é um tijolo de 17 centímetros. Isso quer dizer que eu vou trabalhar a savonaria. Eu vou ter que trabalhar conforme a norma. A norma estabelece que a gente tenha pelo menos, no mínimo, 20 milímetros de reboco para o lado externo. E, no mínimo, 10 milímetros para o lado interno. O que é isso? É isso aqui. A norma 13.749.2013. Até eu pedi a ajuda da Bruna. Ela me trouxe isso aqui. Acho que é isso, né, Bruna? Estou correto, né? Estou viajando. Isso, beleza. Show de bola. Então, parede externa, gente. Ela tem que ficar entre 20 e 30. É óbvio que, às vezes, quando a parede é mal feita, isso aqui vai longe. Mas, parede interna é entre 5 e 20. Perfeito. Ela vai trabalhar aqui. Para a gente poder ficar com um número aí interessante, eu vou trabalhar com 20 para o lado externo e 10 para o lado interno. Para a gente poder somar, então, os 17 centímetros que eu tenho ali. Eu vou ficar dentro da norma. Perfeito? Beleza. Eu vou vir aqui, vou inserir um elemento e vou botar ele para cima. Vou vir aqui, inserir outro elemento e vou botar ele para baixo. Quer dizer, então, que eu fiz aquilo que vai ser representado o meu reboco. Vamos botar as espessuras e depois a gente trabalha com as funções e os materiais. A espessura é 14. Então, aqui a gente já vai afunilando o negócio. A espessura externa, 2 centímetros. E a espessura interna, 1 centímetro. Veja que, à medida que eu vou fazendo isso, automaticamente ele vai produzindo aquilo que vai ser o resultado da minha parede final. Perfeito? Função. A função, geralmente ela está assim, informada. Ela tem um elemento chamado estrutura. Não quer dizer que é estrutura de concreto, mas é estrutura. Ele dá um nome, é um núcleo, vamos dizer assim. Precedido, né? Sucedido de um número. Geralmente esse número é o quê? Ele vai aumentando conforme a importância ou a relação dele que a gente pode ter em termos de acabamento. Do interior para o exterior. Então, nesse caso, a estrutura é o número 1. Substrato, número 2. Número 3, camada térmica. Número 4, acabamento 1. Acabamento 2. Então, nesse caso aqui, o que eu vou sugerir? Eu vou sugerir, por exemplo, que a minha parede, eu não vou nem botar pintura aqui ainda. Eu vou trabalhar, então, por exemplo, com o acabamento 1. Por quê? Porque eu entendo que ainda vai ter um outro acabamento que é a pintura. E no meu limite aqui, nesse, eu também vou botar com o acabamento 1. Alguém quer fazer pergunta? Digamos, digamos que eu queira fazer... Depois eu vou fazer isso, tá? Com mais calma, eu vou botar pintura aqui, porque daí vocês vão ver que eu vou ter que mudar um pouco esses números aqui, tá? Mas para efeito de lasco, é isso aqui. Beleza. Material, como é que eu altero? Vamos pegar isso aqui, ó. Vamos entrar primeiro pelo tijolo. Eu vou entrar aqui em unidade. Geralmente, quando eu passo o mouse sobre o material, vai sair, então, três pontinhos. E aí, você clica aqui. Vocês vão ser jogados para aquela janela que eu mostrei. Como eu falei para vocês, existem duas formas de a gente trabalhar com materiais. Ou eu gerencio materiais individualmente, isso como eu já sei que materiais que eu vou trabalhar. Ou eu trabalho justamente quando eu vou fazer isso aqui, ó. Que é o gerenciamento dos materiais por elementos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se vocês observarem, eu vou colocar aqui tijolos. Só para ver todos os tijolos que aparecem. Tijolo. Já vem junto com o meu programa, junto com o meu template, vamos dizer assim, um elemento chamado tijolo. Tá? Mas, dentro do Reft, ele traz outros materiais aqui, ó. Que a gente pode puxar, como se eu estivesse carregando ele para dentro do meu arquivo. Então, vejam só. Eles têm vários tipos de tijolos, tá? Vários. E tem um tijolo lá que se chama, assim, tijolo oco. Pô, as nossas avenarias costumam ser, geralmente, com furos, né? Eu não tenho aqui chamado nenhum material chamado tijolo com furos. Eu posso pegar esse tijolo aqui, por entender que, às vezes, ele traz condições de físicos e térmicos mais próximos da minha realidade. Como é que eu faço isso? Eu seleciono aqui, ó, nessa seta, e digo para adicionar material ao documento. Ou seja, eu vou puxar lá da pasta do Reft, um material para dentro do meu arquivo. Tá lá. E, evidentemente, às vezes, o material não vem com as partes gráficas muito interessantes. Não vem nem pronto. Eu já peguei justamente isso para a gente pegar um e modificar. Gente, material, qualquer material que você venha pegar dentro do Reft, se você queira dar a sua personalidade, a gente não altera ele em cima. A gente duplica. Então, eu duplico, clica com o botão direito, tá? Duplicar. E dá lá o nome que você quiser. Eu vou botar aqui, por exemplo, underline, tijolo, sei lá, seis furos. Vamos brincar com isso. Seis furos. Eu posso alterar essa identidade? Posso. Já está com o nome lá. Tijolo, seis furos. Posso botar aqui, novamente, posso repetir. É necessário fazer isso sempre? Não. Não é. É só se você quiser, realmente, depois extrair mais coisas. Mas, se quiser, deixa só ali onde eu parei. Tijolo, seis furos. Mas, graficamente, você pode fazer essas melhorias, né? Então, por exemplo, eu vou entrar aqui e vou botar uma cor nele que seja, sei lá, um vermelho, um laranja, alguma coisa assim. E lembra tijolo. Tá? E você tem que ficar à vontade aí. O padrão de superfície. Eu tenho intenção de que ele fique visível? Dificilmente vai aparecer, tá, gente? Mas, se você quiser colocar, só para aprender, geralmente, a gente tem dois tipos de padrão de hachura. Uma que ele varia, ele varia o tamanho conforme o zoom. Você dá um zoom, ele vai aumentando ou diminuindo. E existe um que é de modelo. E aí, ele é fixo. Ele fica com um tamanho fixo mesmo. Geralmente, pode ver que eles estão sempre com dimensões próximas a ela. Então, por exemplo, nesse caso aqui, vamos ver se no modelo tem algum tijolo aqui. Vamos pegar aqui. Vou ver se tem. Tijolo 75,225. Ah, professor, não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Vai, a princípio, deixa como está e depois a gente vai duplicando, vai fazendo como a gente quer. O padrão de cor eu vou deixar cinza. Essa é uma recomendação que eu deixo para todo mundo, para facilitar a visualização na tela. O fundo, o que é? Você está vendo que ele está lá com o fundo branco. Se você deseja que ele tenha uma cor, você pode estabelecer por aqui. Você pode botar um cinza, alguma coisa assim. Vamos deixar com o fundo branco também, para não carregar. E o padrão de corte? Ah, eu gostaria que toda vez que corte um tijolo, em vez de ficar quadriculado, fique, sei lá, vamos ver lá, alvenaria de tijolos. Ah, vou deixar isso aqui então. Beleza. Alterei para que seja então nesse sentido. Mais alguma coisa para alterar? Não. Vou deixar como está. Vou dar ok. Olha o que aconteceu. O meu tijolo, então, voltando lá, ele pegou as cores e juntou tudo e formou lá então o meu tijolo. Então é isso. Beleza, estou vendo isso. Vou enxergar isso aqui? Vou. Como é que eu vou deixar agora acabamentos de interno, de reboco? Mesma coisa, clico aqui. Vou botar aqui concreto, porque se a gente botar reboco, vai aparecer. Vai aparecer alguma coisa ali próximo daquilo que eu reboco. Talvez aqui dentro dos materiais que já vem aqui junto com o Ref, pode até ser que tem alguma coisa parecida, mas não. Então eu vou botar concreto e vou ver o que aparece aqui. Vai aparecer lá concreto moldado em loco, que eu poderia utilizar isso como um concreto realmente para concreto armado, aquele que a gente faz lá, ou contrata empresa e coloca, não sei nada. Ou vou trabalhar com faixa de areia e cimento, como se fosse uma gamassa, então, de reboco. Vou pegar essa daqui e vou duplicar. E vou chamar lá de reboco. Perfeito. Fechou o reboco. Tem alguma coisa que eu posso alterar? Assim, o padrão de corte vai aparecer esse elemento como areia. No padrão de superfície, pode, por exemplo, se quiser, deixar também o mesmo de bolinha. Já que vai ficar aparente, vamos deixar o de areia. Vai ficar assim, aparente. E de cor, pode deixar cinza mesmo, não tem problema. Eu não vou alterar a aparência aqui, poderia? Poderia, mas ele já traz uma aparência aqui do próprio réptil, então eu não vou nem mexer, tá? Da mesma forma que eu não mexi no tijolo. Vou dar um aplicar e vou dar um ok. Botei um reboco lá. Nesse caso, eu preciso fazer o mesmo movimento? Não. Se você já sabe qual é, é só repetir o nome lá, que ele já vai reconhecer o material. Você nem precisa, você só indica lá. Eu dei o endereço dele com o nome que ele tem lá guardado. Vou dar um ok e agora sim vai começar a aparecer coisas na tela. Primeiro de tudo, ele vai dizer assim, ó, não é possível manter as paredes e o telhado unido. Tem mais uma série de recomendações aqui, tá? Eu vou desunir os elementos, sem medo. Eu vou dar um ok. Vejo aqui, ah, tá, antes de dar um ok final, tenho que fazer alguma alteração aqui? A princípio não, porque aqui é tudo alvenaria com reboco, então não tem nada demais aqui, não tem nenhum acabamento externo diferenciado. Então, vou deixar como está. Vou dar um ok. Então, aqui, ó, o meu nível está nível médio. Aí, claro, o nível médio mostra como a parede está se comportando, tá? Ó, vejam só. A parede externa, o lado externo, lembrando que o lado externo é aquele que tem as duas setinhas, ela está realmente com os dois centímetros e depois o restante está com um centímetro. Tá vendo? E aí... E aí e aí E aí E aí Obrigado.